Sou corretora de imóveis. Me chamaram para avaliar uma casa que está à venda. Como hoje é sábado e não tinha creche, tive que trazer a Clarinha comigo. Esta casa tem uma história bem triste. Um casal e duas crianças morreram envenenadas. Até hoje não se sabe como aconteceu. Desde então está vazia. Agora, depois de 20 anos a família quer vender. Até que é bem bonita, né Clarinha? Basta uma boa reforma. Que foi filha? Vamos ver ali. Ai que susto. Que barulho foi esse? Deve ser ratos. Não precisa ter medo filha, não tem nada ali. É só uma velha casa. Olha só. A porta está aberta. Vamos entrar para ver. Tá tudo bem, Clarinha, não tem nada ali. Mamãe vai só olhar, medir a casa e já vamos embora. Viu filha? Não tem nada não. Que foi meu amor? Por que você está chorando? Você viu alguma coisa? Vocês aí de casa também viram? Curte se você viu algo e curte se você gostou do vídeo. É o que você está achando. É o que você está achando? É o que você vai fazer.